salve galera muito bem vindos começando mais um episódio de coimitivo a gente está modificando algumas coisas que já está conseguindo ficando pequeno assim que eu juntar um pouquinho mais de graveta vou até já começar a esticar essa área aqui tá especialmente para cá eu acho vai ser uma boa então o que que eu vou começar a fazer aqui vamos pegar a ferramenta deixa eu lembrar acho que está aqui a cerquinha tá assim tá daí a gente vai detonar aqui ae mais ou menos está aqui fica voltando um eu consigo fazer isso não tinha me ligado cara cara que eu não tinha me ligado disso cara deixa eu testar isso aqui assim fica mais legal ahhh rapaz do céu hein quando a gente é tongo a gente é tongo mesmo né olha aí fica bonitinho né inclusive acabo de achar um buraco a minha cerca aqui vamos arrumar já isso tá beleza aqui ele já tá organizando tudo a gente vai ficar para todos os lados um pouquinho tá a gente tem um espaço maior na casa é para lá eu não sei se vou não quer saber aqui me encantou para a gente poder fazer algumas fortificações aqui coisas assim tá bom primavera tá bom primavera tá 8 graus aqui ainda a gente tem bastante frutinha de pesquisa a gente tá com cinco livros só tá eu não consegue fazer muita coisa não fecha é tudo coisa me estragando até porque eu não tô usando tá vamos começar a dar trabalho essa galera sempre aqui tá e aí a gente vai organizar tudo aqui pra seguir com essa sala o furão comeu aqui velho tem que deixar o espaço mais pra cá e aí Tchau, tchau. Tá, por enquanto eu vou só fechar essa parede aqui agora. Talvez eu faça mais duas ficas aqui, tá? Tá, legal. Até aqui tudo correndo super bem. Cara, a madeira deu, hein? Impressionante, só que ficou baixo, a gente vai ter que ir atrás de mais aqui. Um, dois, três, tá? Vai saindo umas expansões bacanas aqui pra gente, tá? Por que que isso aqui tá proibido de pegar? Não deveria. Ah, vamos colher aqui linha. Não tô achando mais nada, acho que tá secando os arbustos aqui. Calcário. Aí, tá? Pega o linho lá e planta aqui, isso que eu queria, tá vendo? Tchau. 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 se tocando, se tocando, agora as mudas, a madeira, o intelecto tá 3, tá super baixo também, tá, por isso que tá indo devagar a questão da pesquisa aqui, tá, acho que esse aqui era o mais interessante agora, de armas de madeira, tá, pra gente conseguir fazer algumas coisinhas diferentes, tá, aqui a gente tem que trocar também, aí ó, fica mais bonitinho, agora, cara, eu não lembro se tinha isso, mas é pra mim que eu tô aprendendo, tá, talvez aqui sim, ó, eu vou tirar esse cara e fazer um portão, tá, tá, aqui, tá, aqui, tá. fez ali beleza deixa ficar um pouquinho ocioso e pra gente continuar com as obras aqui tá tá pegando barro lá bastante barro o novo habitante eu vou deixar lá de fora que vai ver os caras atrás dele a gente já sabe desse enredo é velho conhecido nossa e que não teria como colocar um novo quarto neste momento não sei que eu comece você mais lá em cima botou com 96 de madeira que está na hora de começar planejar aqui o segundo piso tá 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 vai faltar madeira tá o cara da pesquisa saiu dela ficou com 12 aqui ainda tá a qualidade de construção disponível 4 acabou madeira tô sempre procurando alguma mais perto de mim que esteja dando 50 de madeira aí eu sempre tiro de 3 em 3 aqui tá ó ficou pronto com os vegetais ali que beleza e aí 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 tá com 150 madeira mesmo isso que eu faço e aí 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 o capô madeira que tem uma maneira aqui vamos ver o que vai dar aqui esses caras vindo aqui e aí e aí tá deixando uma olhada para a gente fazer aqueles tempos a restauração maior a restauração maior um atril e um santuário tá acho que vai ser essa o próximo alvo aí beleza fechou aqui a gente vai juntar um pouco de madeira para ver o que vai dar eu podia fazer aqui assim né um tempo também separado né a pesquisa tá rolando tá com 12 lá tá agora vou pegar os tijolinhos que a gente tem fazer aqui um caminho de barro de tijolos 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 vai usar tudo que a gente tem tijolos 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 Acabou já! Ah, mas os caras andam bem mais rápido nesse piso aqui, tem esse detalhe, acabei de perceber Tá, mais um tinha encerrando aqui, pessoal, vai dormir Muita semente aqui de árvore, hein? Fodando muita árvore a gente tá Vou fazer uma área de plantio de árvore aqui até aqui pra gente tentar ter uma fonte melhor aqui Qual que é esse aqui que eu tenho? 11, porto Então tá, 9, brincadeira aqui 5 da manhã O pessoal acorda tudo pra comer na mesinha que a gente fez ali agora Aí, ó Aí pra cá futuramente a gente faz uma despensa, ó Aqui assim, tá? Só que eu preciso desbloquear a estante E aí E aí E aí Tá, então estamos fazendo tijolo, fazendo comida e plantando árvore, tá? E aí Ó, sai uma fornada de choro lá Então tá fazendo Não tá fazendo ainda Enquanto isso, o cara vai estocar alguma outra coisa que tava por ali Provavelmente é o feno É Agora a cinza ele vai levar embora E aí E aí E aí action E aí e aí E aí com tá E aí e novo e aí E aí e aí e aí e... olha e aí e aí ... Onde está indo, velho? Fica numa madeira Quatorze de madeira só, tá? Ah, tem mais por aqui, ó Tá, três saipas plantadas Pegaram os gravetos, graveto tem muito, cara Muito mesmo Tá, agora o cara está ocioso, a gente vai subir aqui um pouquinho E vamos achar mais madeira aqui pra cortar Tá lá E aí depois eu vou começar a fazer um templo aqui, como eu falei, da restauração Do lado de cá, né? O telhado, deixa eu dar uma olhada aqui no meu telhado Ele tem aqui ponto de saúde de 70 Se eu fizer de firme, ponto de saúde dos... Nossa, é bem melhor Não, bem melhor não O isolamento térmico é igual Tá, plantou seis árvores já Vou plantar árvores e morar por um cacete Servada, vamos colher ali, ó, também Interessante, pode ser um recurso bom pra gente vender Aí talvez aqui assim a gente comece a fazer um campo de servado, tá? Ficou pronto mais com os tijolados lá, o pessoal está fazendo aqui Tá, precisaria talvez de mais par Não, tá bom, 69 Quanto que ele usa pra fazer aqui? 40 bar É, vou usar 40 pra fazer logo lá quando tem que pegar mais, tá? Vou marcar o saco de cara ali também Tá, a décima vai casar Vai casar Vai casar E a gente começa a fazer outras coisas aqui, tá? Ó, tem cevada aqui Pena de palha Pra depois os caras recolher E a décima tá caçando aqui, ó A gente tem os dados dela aqui A mira dela é oito, tá? Tá bem baixo de subir ainda pro nível oito Tá, tá? Coelhada doce do tempo composto A pesquisa a gente não fez muito, tá? Tá com 17 ainda Deixa eu ver o que a gente pode fazer Fermentação não é o caso ainda, tá? Eu acho Mobília Também não Tinha um cara que era tipo de Mobília 2? Não Produção de tapetes, apicultura, modificação de terreno Preservação de alimentos Nesse aqui que era legal de ir Pra gente poder fazer as prateleiras aqui Guardar umas coisinhas aqui Fazer depois outras coisas É um pouco utopia ainda Eu tenho que recolher muito material Tem muita coisa pra fazer A décima tá caçando ainda Filha da mãe O furãozinho Tá volta e meia passando por aqui Já vamos meter uma caça nele também Tem mais de um furão aqui, tá vendo? Escrevendo, estocando, estocando, tá? Cara, acho que a capa de hoje tem que ser isso aqui Os estoques estão cheios E a gente tem que remar pra construir um pouco mais aqui Só que, cara, você vê como é complicado Costuma a árvore, até o cara finalizar Tudo que ele tinha que fazer pra recolher esses materiais, etc Vai longe, vai longe pra caramba Olha, o cara tipo de jeito, tá até cansado já Ah, tá trazendo muda das árvores pra cá ainda Ele aqui deve estar trazendo a carcaça da caça lá, né? Agora, tá trazendo umas coisas podres de lá pra cá Aí, acho Tocando, caçando, escrevendo Saiu mais uma fornada de tijolo A próxima não sai Depois que a gente não sai, a gente pega mais barra, tá? Aqui ele deve pegar essas madeiras aqui agora Pra gente aumentar aquele número de 28 ali A gente tem uma fornada de tijolo fechou fizemos aqui senhoras e senhores não tá saindo por aqui então acredito no vídeo que vem a gente já tá na iminência que fazer a preservação de alimentos tá eu vou desbloquear esse aqui tá e depois eu quero começar a desbloquear aqui armas de madeira pra gente ter mais novidades ainda em breve aqui a idéia primeiramente é fazer um tempo aqui de restauração melhorar a felicidade da galera depois quem sabe a gente vai esticar pra cá uma cozinha a gente aumentou a área externa tem que aumentar pra cá também mas por aí segue o bairro tá amanhã estamos de volta mais episódio qualquer dúvida crítica só deixar nos comentários até